Bom dia a todos, eu inicialmente queria saudar a doutora Regina Glaucia, vice-presidente do Tribunal, a doutora Carla Iassi, também juíza do trabalho, a senhora Marta Vessosa, do CINIDT, os senhores juízes, servidores, advogados eventualmente presentes e vocês estagiários que são a razão desse encontro. Eu fico muito feliz em estar hoje aqui para a abertura desse evento de apresentação formal do projeto Fada Madrinha. O projeto Fada Madrinha foi concebido por um grupo de servidoras já em 2016, cabeçados pela Jamile, Ana Cláudia, Flávia, Giovanna, Joélia, a que se ajuntaram depois a Karina, a Silvia, a Carmen, no início o Tiso também participou, mas como ele era o Bendita Sois entre as Mulheres, só era ele de homem, então ele ficou um pouco encabulado, então ele ajuda, mas ajuda anonimamente. Então esse é um projeto muito importante, essas pessoas continuam tirando do seu tempo o espaço para poder, sem nenhuma retribuição, sem ganhar nada, apenas no sentido humanitário, de trabalhar para facilitar a vida de vocês estagiários. Então isso é realmente um trabalho digno de incômios, é uma alegria muito grande a gente perceber que existem pessoas que, além do seu trabalho, além das suas atividades normais, tiram tempo para se dedicar a essas atividades, para ajudar tantas pessoas. Então é por isso mesmo que eu peço a vocês que se engajem, que procurem aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade única, isso vai facilitar muito a vida de vocês, e a finalidade do projeto é exatamente isso, é permitir que vocês, quando terminarem o estágio, tenham facilitado o ingresso no mercado de trabalho, que hoje é tão competitivo. Então quanto mais preparo vocês tiverem, quanto mais aproveitarem essas oportunidades de estar aqui no tribunal, realizando atividades, que às vezes não serão nem as atividades que vocês vão praticar fora, mas já é uma experiência. Eu estava vendo na televisão, essa semana, no jornal, uma reportagem que dizia que os empresários, as empresas, elas sempre pedem que as pessoas tenham experiência, mas como o jovem vai ter experiência, se ele ainda não trabalhou, ainda não teve essa oportunidade. E o tema exatamente lá era esse, era dizer que o estágio, ele supri essa questão da experiência. Quando você sai que tem um estágio, então você já tem uma certa experiência e facilita a colocação no mercado de trabalho. Então esse é exatamente o objetivo. A administração do tribunal sentiu realmente a importância dessa iniciativa das servidoras e resolveu institucionalizar o projeto, exatamente para facilitar, largar a atuação, a área de atuação do projeto, facilitar os convênios com empresas e com instituições, e com isso dar a largada mais visibilidade e facilitar ainda mais os objetivos do evento. Vocês vão ter maiores detalhes no decorrer desse evento e eu fico muito feliz e torço por vocês. Que dê tudo certo. Muito obrigado. Usará a palavra a servidora e diretora da Secretaria da Desta Primeira Vara do Trabalho de Fortaleza, a senhora Jamile Piranga de Lima, que fará a apresentação do comitê gestor do projeto Fada Madrinha, instituído pela Portaria 193 de 2018. Bom dia, gente. É um dia muito especial para todas nós, que fazemos parte do comitê. Isso aqui é um marco nas nossas vidas. Pode-se dizer até que é a realização de um som. Eu estou tão nervosa que eu esqueci até de fazer o cumprimento oficial, me desculpe, doutor. Mas queria cumprimentar o doutor Plauto, no qual eu estendo, cumprimentar todos. E dizer que o projeto Fada Madrinha, que é responsável por falar aqui, do começo, do início, de como é que tudo se... foi o start, digamos assim. A gente percebia a necessidade de auxiliar os meninos, vocês, porque passam dois anos conosco. Chegam aqui, a gente ensina, tem uma troca muito rica. Tanto a gente ensina, como também nós aprendemos, nós gestores, nós servidores. E quando terminava os dois anos, o que é que acontecia? Como toda partida, quando uma pessoa, por exemplo, da nossa família ou do nosso trabalho vai embora, às vezes existe uma alegria e uma tristeza. A tristeza é da ida da pessoa, você se despedir. E a alegria é quando ela vai seguir outros caminhos. Então, a gente, às vezes, fica feliz também. Com relação a vocês, não acontecia isso. Porque a gente percebia que vocês não tinham ainda um caminho definido, não tinham um encaminhamento. Então, posso dizer que o projeto nasceu de um sentimento de tristeza inicial e que se transformou numa vontade, então, de ajudar. Então, o foco hoje, o objetivo maior do projeto Fada Madrinha, é auxiliar vocês, estagiários de nível médio, a ingressar no mercado de trabalho, a ter esse olhar diferente. E eu aproveito também para agradecer aqui a equipe administrativa, principalmente o doutor Claudio, que realmente apoiou o projeto. Quando a gente falou para ele, ele apoiou de início logo, achou interessantíssima a ideia. E a equipe administrativa, todas as vezes que a gente fez reunião, todos também tiveram uma empatia com o projeto desde o início. Então, a gente não estaria aqui, com certeza, se ele não tivesse dado esse apoio. Então, desculpa. Eu aproveito para agradecer a ele e a toda a equipe também. E aí, a gente também queria aproveitar para dizer o seguinte, tem um ditado que diz assim, uma dorinha só não faz verão, uma fada só não faz transformação. Então, a gente se reuniu como comitê gestor, e eu queria chamar as meninas também para esse momento, para a gente dividir também nessa alegria de estar aqui. Então, eu chamo a Flavinha, da primeira vara, a Carmen, da sexta vara, a Karina, do gabinete doutor Jefferson, a Giovana, da décima terceira, a Joélia, da terceira, a Ana Cláudia, da décima segunda, e a Silvia, que está ali, escondidinha, não menos importante. Então, assim, cada uma de nós tem um perfil completamente diferente, uma da outra. Mas cada uma de nós tem uma força e uma vontade muito grande que esse projeto dê certo. Nós, juntas, como o doutor Plaut disse gratuitamente, a gente acredita que muitos meninos como vocês vão ser beneficiados. Mas eu também queria dizer o seguinte, que existe uma máxima que é o 9010. Nós, como projeto, como instituição, nós somos 10%. Vocês são 90%. Porque a iniciativa de vocês, a forma como vocês vão se dedicar, o estágio de vocês, aproveitar essa oportunidade, é que vai fazer a diferença. Nós vamos dar só um funcionamento. O restante é com vocês. Está certo? Então, sintam-se acolhidos e agradecer também, novamente, o dia hoje é de gratidão. E estendo aqui, se alguma das meninas quiser falar, aproveitar. Então, pronto. Elas me nomearam para falar. Fica aí. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Com a palavra, a senhora Silvia Carneiro, diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho, da Sétima Região, que abordará a instituição do Ato 177-2018, que é o projeto Fada Madri. Bom dia a todos. Bom dia, doutores. A minha fala vai ser bem rápida. A Jamile já contou o que é o projeto e como ele nasceu. Ele nasceu de uma forma bem voluntária. Mas, como foi em junho do ano passado, quando o doutor Plauto assumiu, as meninas vieram apresentar o projeto para a administração. E, na mesma hora, o doutor Plauto disse assim, isso precisa fazer parte da organização. Isso não pode ficar só na informalidade. É de uma seriedade. É de uma importância a gente cuidar desses jovens que estão com a gente e que passam dois anos e que depois eles podem ter uma chance de serem inseridos no mercado do trabalho. Esse tipo de palestra, a gente nunca tinha feito. e o ideal era que tivesse acontecido já algumas outras, mas isso é um marco inicial do projeto Fada Madrinha e do projeto de acompanhamento dos estagiários de nível médio. A gente não está só na administração. Eu quero chamar aqui o Luiz Carlos, que é o diretor da Divisão de Formações Funcionais, e a Neuza, a Dalgisa Neuza, cadê Neuzinha, que é a chefe do setor de estagiários. Esse, nós somos a parte institucional, meio mais formal, junto com o comitê, que cuida, a Neuzinha é do dia a dia de vocês, acho que todos vocês já conhecem, e explicar o que é que vai ser feita a formalização do projeto. Vocês vão assistir agora, daqui a pouco, uma palestra do CineDT, que vai ajudar vocês a reconhecer o papel do estagiário, o que é o mercado de trabalho para o jovem hoje em dia. Para os estagiários que vão estar encerrando o contato com a gente, o contrato, em julho, no meio do ano, a gente vai fornecer o CineDT, desculpe, Cristiane, Bruna, CineDT, grandes, ou o CIEI, nossos parceiros, que sem eles não estava acontecendo também esse momento, nos ofereceram uma oficina. Por favor, por favor, parceiras, as unidades são do CIEI, que é onde vocês, é o contato inicial de vocês, certo? Que onde faz a parceria, e essa parceria, nesse momento, ela vai ser feita através de oficinas. Vão ser quatro oficinas, certo? De manhã, uma começando já dia 27 de março, que vão ser iniciadas para os estagiários de nível médio, que vão estar se desligando do tribunal até julho. Não é isso? Então, assim, a gente já tem a relação, em faixa 19, 20 jovens, que vão estar desligados até julho, e vão estar participando dessas oficinas, certo? E, ao participar da oficina, é uma manhã toda, são quatro manhãs, vão ser quatro encontros com vocês e o CIEI, e, ao participar dessas oficinas, ao final, vocês vão ter o nome de vocês registrado no cadastro do CIEI e no cadastro do Fada Madrinha, como possíveis nomes para a inserção no mercado de trabalho com nossos parceiros, certo? Um grande parceiro também da gente é o Programa de Erradicação do Trabalho Seguro, aqui é para a doutora Regina, a doutora Carliassi, que vai conversar com vocês também sobre o projeto ao final da palestra, está certo? Então, assim, a gente não, como a Jamile bem trouxe, a gente não faz nada sozinho, gente. Cada vez mais, as parcerias, a gente vai ampliando, vai perguntando, mas a gente faz a nossa parte, mas é extremamente necessário que vocês façam a de vocês, que vocês entendam qual é o papel de vocês como estagiários dentro de um órgão federal e como eu tenho que aproveitar isso para que eu possa de verdade ingressar no mercado de trabalho, certo? Silvana vai falar primeiro com vocês e muita gratidão, é muito bom, é muito feliz a gente ver essa sala repleta de jovens interessados e estarem aqui com a gente participando desse momento. Gratidão, muita gratidão a vocês por estarem aqui. fora do script, eu queria agradecer também, esqueci, a Neyara, que é a nossa diretora-geral, também, que está sempre participando, sempre envolvida em todos os projetos e está aqui com a gente como grande parceira também. Obrigada, Neyara. Tu fará uso da palavra a servidora Silvana Dias com a temática Gestão Ambiental e Responsabilidade Socioambiental dos Estagiários do TRT da Sétima Região, mais conhecida como Silvana da Sétima. Bom dia a todos e a todas, tenho que dizer os dois, mas é o seguinte, a minha fala é a fala enquanto estagiário, enquanto cidadão dentro da instituição pública. nós temos aqui dentro do tribunal uma comissão de gestão ambiental do nome Eco Sétima e ela cuida da gestão de resíduos, ela cuida da sustentabilidade, então, a gente tem essa comissão para isso. Por isso que eu falei para vocês lavarem o squeeze para colocar água, porque assim que eu cheguei tinha uma pilha de copo descartável e eu resgatei para ter dentro da bolsa para a gente não utilizar. e é isso, o meu apelo é esse com vocês dentro da vara, inclusive, se servidor da casa tiver utilizando copo descartável, você pode até denunciar lá para a Eco Sétima, porque o negócio é sério, a luta contra o copo descartável é muito grande, a nossa luta é para um meio ambiente sustentável, então, eu enquanto cidadão, enquanto funcionário público, ou enquanto gente, eu tenho que olhar para isso, a instituição, o mínimo que a gente pode fazer é isso, então, a gente vai distribuir para vocês essa canequinha, ela é de feito de coco, de fibra de coco, a gente já tem há bastante tempo, ela é quase que simbólica, mas ela representa a não utilização do copo descartável, é difícil, vocês vão ver, servidores, eu vou ficar assim, impressionado como é que o servidor ainda usa copo descartável, de todo o conhecimento que ele tem, apesar, ele ainda usa, então, assim, vocês podem ser até fiscais, a gente tem um e-mail, ecossétima, arroba trt7.jus.br, pode denunciar, viu? É, denuncia, está vendo? Eu estou falando, olha os diretores que disponibilizam o copo descartável, então, a nossa luta é essa, e a gente tem também essas caixinhas que vocês podem solicitar pelo e-mail para a unidade que vocês estiverem trabalhando, essa caixinha, ela representa a nossa coleta seletiva do papel, nosso papel, ele é destinado à cooperativa de catadores, nós temos um termo de compromisso com os catadores, é uma ação que a gente tem muito importante, faz 10 anos que a gente está na luta, não é, Devem? com os catadores, o nosso papel, que a gente não quer, a gente destina, eu sempre digo que, assim, o nosso resíduo, a gente destina e vira renda para eles, eles vivem do que a gente não quer, eles sobrevivem, na realidade, vira renda e eles vendem o papel e se transforma em renda para eles, porque o catador não tem salário, não tem estágio, não tem renda nenhuma a não ser ele vender o produto, então, o tribunal faz uma coleta seletiva, é um trabalho muito antigo, mas que ainda é muito incipiente, a gente precisa muito melhorar e vocês também podem ser fiscal disso, dizer, ó, a vara tal não está recolhendo papel, está colocando papel junto com lixo orgânico, então, assim, a gente, todo mundo pode ser o fiscal do meio ambiente, isso aí não é para ser bonzinho, não é, é porque a gente tem que se preocupar com isso, meu povo, a gente sabe os mares que estão cheios de plásticos, de canudo, tudo isso são ações pequenas, mas tem um impacto grande na vida da gente, então, assim, o papel, vocês sempre lembrem que a importância da coleta seletiva do papel é a renda que a gente vai proporcionar aos catadores, os catadores, eles são os nossos queridinhos, não é, doutora Regina? Doutora Regina, que são os queridinhos, os nossos queridinhos, no final do ano, a gente fez um bazar agora para eles, a gente no final do ano faz aquele Natal solidário, que é para os filhos e netos de catadores, então, assim, a gente tem um olhar voltado para eles enquanto responsabilidade social, então, assim, o apelo, o que eu desejo é que vocês possam ser os nossos fiscais, os nossos multiplicadores e para a vida também, não é, porque também tem muita coisa para falar, tem coleta seletiva, se a gente faz coleta seletiva em casa, que também é uma ação sustentável, mas, assim, eu vou ficar aqui só com o copo descartável e o papel, não é, e aí no final, a Jamília vai entregar uma canequinha para vocês, para vocês ou utilizarem aqui no trabalho ou simbolicamente representar a não utilização do copo descartável, ok? Então, é só isso, obrigada. Fazer que nem a Silvia, fora do script também, gente, é porque tem coisas que a gente não pode deixar de fazer, assim como a Neyara, ela lembrou de agradecer a Neyara pela grande parceria, também queria aproveitar e estender aqui para os nossos gestores também, que estão todos aqui pulverizados, mas tem uma parte ali, gestores de unidade judiciária e administrativa, que têm sido grandes apoiadores. E também eu esqueci de uma coisa muito importante, o projeto começou, na verdade, com três pessoas, eu chamo as pioneiras, eram três meninas que estagiavam conosco e cada uma tinha um sonho diferente, era a Camila, a Paloma e a Catarina. E a Camila está aqui, aí eu queria que a Camila se levantasse, por favor, a Camila é maquiadora profissional, ela fez um curso, Camila, vem aqui rapidinho, eu juro que eu peço para você não falar. Camila vem para cá, eu vou falar um pouquinho da história delas, porque eu acho importante o exemplo, a Camila, a Catarina e a Paloma eram estagiárias da 11ª Vara e um dia eu conversando com elas, perguntei o que elas queriam fazer e cada uma tinha um sonho diferente. O da Camila era ser maquiadora profissional, trabalhar na área de estética e hoje ela é uma maquiadora profissional, inclusive se vocês precisarem ela faz trabalho, certo, em domicílio e aqui é uma das meninas que foi beneficiada e veio hoje prestigiar, porque tem mais flexibilidade de horário. E a Catarina e a Paloma não puderam vir porque estão trabalhando. A Paloma ela gostava da área de saúde, fez um curso de técnico de enfermagem e hoje ela está trabalhando na UPA. E a Catarina inicialmente ela disse que queria fazer gastronomia, mas aí foi estagiando, foi gostando do direito e resolveu optar por trabalhar no escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia daqui. E hoje atualmente o que a Catarina está fazendo? Ela está fazendo curso de direito porque esse escritório está financiando 50% da faculdade, ela conseguiu um desconto e ela paga uma porcentagem pequena do curso. É verdade. O doutor Carlos Henrique Cruz está estagiando lá e a iniciativa de pagar o curso é do escritório que parece que sempre fomenta esse tipo de iniciativa. Então as meninas são exemplos daquilo que a gente quer que aconteça com todos os outros. Por isso que eu trouxe a história delas e hoje quem veio foi a Camila aqui para apresentar um pouquinho a história de vida delas. Está certo? Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a temática O Profissional que o Mercado Precisa, estamos recebendo nossa palestrante a senhora Marta Versosa. Marta Versosa é socióloga e agente de recrutamento e seleção do CINE IDT aqui no Estado do Ceará. Por favor. Bom dia a todos. É gratificante estar hoje aqui e ver esse público aqui maravilhoso nessa plateia toda lotada. Primeiro quero dar parabéns ao projeto de vocês. Isso é muito importante hoje que eu que trabalho no mercado e trabalho há mais de 10 anos no CINE IDT vejo como realmente como hoje está difícil e principalmente para aquele jovem que não tem ainda experiência. Então esse projeto é extremamente louvável e vocês estão de parabéns por terem essa oportunidade. Lá no CINE eu acho que todo mundo aqui já conhece o CINE e vimos todos os dias a dificuldade desse mercado de trabalho onde hoje nós estamos com mais de 12 milhões de desempregados no Brasil dos quais 480 mil pessoas no Estado do Ceará. e aí essas são as taxas oficiais porque quem é caracterizado como desempregado é aquele que está pressionando o mercado de trabalho aquele que já desistiu ou está desalentado ele não entra na taxa e ele não está empregado certo? Então quer dizer que essa taxa é muito maior e eu acho que quem passa ali pelo CINE vê todo dia as filas quilométricas e pensando nisso que nossa instituição pensou exatamente em palestras de orientação enquanto esse profissional está esperando para ser atendido nós temos palestras de profissional que o mercado precisa lá eles também tem o dia que pode estudar e fazer no momento o currículo atual é uma palestra que é quase uma oficina que dura mais tempo nós temos orientação profissional no dia com os psicólogos então tudo isso para poder auxiliar capacitar esse profissional que está exatamente em busca de um local no mercado de trabalho então a nossa palestra hoje é essa qual é esse profissional que o mercado de trabalho precisa nesse momento de crise que a nossa sociedade está passando onde nós temos muitas empresas que estão realmente falindo fechando e quem está sobrevivendo tem que continuar com seu excelente serviço produto tudo muito bem então e aí quem quiser ir perguntando enquanto eu for dissertando vocês podem muito bem perguntar certo e aí exatamente o que eu digo 2019 as tendências do mercado de trabalho palavras de ordem das empresas redução de custos porque o que acontece quem está sobrevivendo as empresas que estão sobrevivendo elas estão sem capital de giro para investir em novas tecnologias novos treinamentos então tem que enxugar esse custo o orçamento também a redução dos custos e o orçamento também enxuto porque não tem esse dinheiro e aí o que é que eu faço eu tenho que sobreviver senão eu vou ser mais um empresário quebrado então eu tenho que continuar com a eficiência do meu produto do meu serviço e para isso eu preciso exatamente profissionais do meu lado que tenham essa capacidade para isso esse profissional por excelência e aí hoje indisponibilidade econômica para a expansão dos negócios probabilidade de salários estáticos empresas mais exigentes na hora de contratar e exigência de trabalhadores que resolvam o problema reduz o custo e tragam bons resultados vocês estão vendo que o peso e a exigência em cima desse meu colaborador está muito grande então e aí é onde vocês hoje que estão como estagiários aprender isso daí saírem capacitados para aí para serem esse excelente profissional o mercado está difícil está mas quando você se mostra esse excelente profissional você consegue ser integrado certo e aí é exatamente o que as filas quilométricas no Cine a procura de emprego semana passada um dia nós registramos 600 pessoas no atendimento só no dia 600 e poucas pessoas e isso é todo dia a unidade que eu trabalho é a unidade do centro aqui na Avenida Assunção 699 então são milhares de pessoas durante isso um dia 625 pessoas para vocês terem ideia e aí é desse jeito e aí nós chegamos ao século XXI com essa questão porque tanta exigência na hora de contratar pessoas com novas necessidades empresas que precisam de produção por excelência e quem é esse profissional antigamente nós tínhamos pessoas das nossas necessidades do mercado de nós como pessoas em si eram menos hoje são muitos maiores então nós precisamos dessas pessoas que tenham capacidade e aí os trabalhadores velhos velho e o novo perfil antigamente nós tínhamos aquele que executava somente uma tarefa você era contratado para fazer serviço X e você tinha que executar só aquela tarefa pronto continuava não se exigia maior grau de conhecimento de habilidade e competência antigamente quem tinha o nível médio era doutor formado era como tivesse PHD e tudo mais a competência era a exigência era muito menor e as antigas profissões priorizavam exatamente atividade como controle e poder hoje um chefe ele não pode ter esse controle ele tem o que chamamos daquele líder ele tem que saber chegar aos seus colaboradores então hoje existe mais isso daí porque na realidade nós somos parceiros e aí se eu começar quase vamos dizer assim torturar os funcionários eles vão começar a trabalhar de má vontade vão fazer de qualquer jeito e aí eu acabo deixando aquele meu serviço de má qualidade o meu serviço o meu produto e tudo isso por isso que é importante isso e hoje nós somos aqueles que executam várias tarefas precisam de qualificação contínua e isso é muito importante para vocês vocês buscarem se qualificar a cada dia e vocês hoje que estão como estagiários buscar se conhecer o autoconhecimento de vocês o que é que vocês querem mesmo daqui para frente e o nosso país está na mão de vocês vocês é que vão chegar daqui para frente para construir esse nosso país que hoje está em uma situação muito complicada as novas profissões necessitam e exigem maior utilização da capacidade mental e intelectual dos trabalhadores gente isso daqui é o que pesa mais hoje quando a gente diz assim a capacidade mental e intelectual a capacidade mental é a tal falada inteligência emocional isso é fundamental hoje para qualquer empresa seja ela instituição pública ou privada para se sustentar por quê porque a inteligência emocional é importante porque o que é eu estou no meu trabalho hoje saí de casa com uma série de problemas eu tenho que sair trancada e deixar lá o problema porque ela que trabalha comigo não tem a ver com o meu problema então você tem que ter inteligência emocional para isso e aí isso até na hora de uma seleção na hora de uma dinâmica de grupo você consegue captar quem é a sua personalidade por isso que é importante o autoconhecimento para você por que eu sou tão tímido por que eu estou toda hora de carrancudo para você não levar isso daí porque você pode conseguir um emprego agora você permanecer nesse emprego essa que é a grande questão e a inteligência emocional passa muito por isso porque é terrível você vai travar na instituição X aí diz olha vai deixar isso aqui lá na sala do doutor fulano ou da pessoa X vixe vou não lá é cruel ele chega já massacrando a gente isso é terrível nós somos parceiros então nós passamos mais tempo dentro da nossa instituição do que no próprio lá nós passamos oito horas a maioria vocês acham que só são quatro horas quer dizer então quer dizer se nós não convivermos nesse ambiente sadio a gente adoece e aí buscar saber o que realmente você quer porque fazer algo que vale torturar é terrível então fazer por paixão está trabalhando aqui então vamos fazer isso aqui com paixão e vocês se autodescobrirem o que vocês buscam ela conseguiu hoje maquiadora você vê isso você vê a importância que foi esse estágio para essas meninas todas hoje estão colocadas mas porque aproveitaram o máximo e aqui eu digo a vocês aproveitem o máximo essa oportunidade porque vocês são poucos dentro do estado que nós encontramos hoje e aí como eu falo arranjar um emprego você pode até conseguir mas você permanecer nesse emprego que é a tal empregabilidade é que é o complicado hoje e a empregabilidade significa ter a capacidade ou habilidade de se manter empregado ou tornar-se empregável a empregabilidade é a habilidade de cada indivíduo possuir para gerenciar sua própria carreira profissional em um ambiente incerto e de mudanças aceleradas é a constante busca entre oferta e procura de satisfação por parte da organização e do indivíduo em sua realização profissional então quer dizer essa tal falada empregabilidade hoje é fundamental no momento que nós estamos vivendo hoje e aqui vocês vão aproveitar e aprender isso daí e aí como essa empregabilidade com a responsabilidade responsabilidade chegar na hora correta responsabilidade efetivar aquela tarefa que lhe foi pedida e não deixar ah vou deixar para mais tarde ou amor obrigada isso é fundamental e buscar exatamente captar cada situação porque nós seres humanos vivemos das experiências e aí esse momento desse estágio para vocês é fundamental não esperar a pessoa ir e pedir para a pessoa terminar aquele trabalho fulano cadê não já está feito porque aí você vai porque vocês vão começar é como vocês vão criar o hábito de seres aqueles funcionários X aquele funcionário com excelência no momento que você cria esse ambiente cria esse hábito de exercer dessa forma você vai levar lá para fora e aí você consegue permanecer nos empregos e o estágio é importante por isso não é só você vir passar aqui um tempo não aproveitem essa oportunidade que é ímpar gente é ímpar o mercado lá fora realmente está muito complicado as empresas estão difíceis de dar oportunidade como ele disse aqui o presidente para quem não tem experiência mas por que eu escuto muitas pessoas lá no sim de chegada ah dona Marta as empresas não dão não dão oportunidade para quem não tem experiência mas por que hoje eles estão sem dinheiro de capital de giro para poder ir treinar as pessoas o que é que eles estão fazendo enxugando demitem um número x de funcionário e até admitem outros mas que vai fazer o trabalho de dois três então o que acontece aquele tem que ser excelente eu estou sem dinheiro pense como um empresário eu estou sem dinheiro para poder comprar novo maquinário nova tecnologia não posso ter a quantidade de funcionário que eu tenho eu tenho que demitir mas não posso perder a qualidade do meu produto ou do meu serviço então eu preciso de alguém excelente não é isso? e aí é isso por isso que eles vão buscar naquele que já tem experiência para poder dar essa continuidade de excelência no serviço dele então vocês que já estão pegando essa experiência é exatamente uma oportunidade ímpar e uma oportunidade muito importante vocês realmente são beneficiados e são privilegiados no meio de tantos e aí a busca de gerenciar sua carreira com busca de novas capacitações novos conhecimentos vocês vão ter que investir em vocês e aí o que devo fazer para ter um diferencial competitivo aumentar o nível de escolaridade e gente vocês não tem ideia o número de pessoas que não tem nem o ensino fundamental nós temos lá cadastro de pessoas que tem quarta série e infelizmente a gente olha para aquela pessoa e vai ser difícil porque hoje para ser servente de pedreiro ou pedreiro estão exigindo ensino fundamental completo aí você vê a pessoa você fica com dó porque não sabe o que vai fazer aí você ainda orienta olha vai fazer um EJA um SEJA para concluir o seu ensino fundamental então quer dizer é importantíssimo se aumentar a sua escolaridade vocês que estão terminaram o ensino médio já concluiu todo mundo aqui terminando pronto pronto então quer dizer que vocês que estão concluindo já busquem ter uma luz como é que vão conseguir fazer uma graduação o que é que vocês se interessam isso é importante para abraçar uma profissão que realmente vocês gostem para não chegar lá mais tarde frustrado e ser um profissional mediano é isso então é fundamental hoje isso daí como eu disse antigamente quem tinha ensino médio que na minha época era segundo grau era quase doutor então graduação meu Deus nem se fala ninguém se falava em mestrado em doutorado que é isso era uma coisa só lá para os professores da universidade hoje não hoje você tem um mestrado no doutorado ainda fica em defasagem então hoje tem que buscar realmente aumentar esse nível de escolaridade buscar a qualificação profissional buscar nessa qualificação de novos cursos hoje a informática vai continuar crescendo cada vez mais nós já temos profissões que estão sendo engolidas por elas e lá na nossa instituição nós trabalhamos com todas as qualidades de profissões do servente ao 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 nutricionista ao enfermeiro ao médico então tudo isso então nós vemos que tem profissão hoje por exemplo porteiro porteiro nós temos muito lá mas é uma profissão que está começando a sumir porque tem os porteiros eletrônicos que sai mais barato você faz o primeiro investimento de colocar os porteiros eletrônicos mas você não vai gastar mais com aquele porteiro todo é férias décimo terceiro aí adoeceu né hoje dizendo que até os trocadores de transporte coletivo também vão ficar obsoleto né então quer dizer temos que buscar essas tecnologias hoje porque senão daqui a pouco muitas profissões vão ficar obsoletas né não vamos muito longe não hoje você vai para um supermercado para poder ter direito ao desconto você tem que ter o aplicativo estou canso de ver senhores que chegam lá na quando eu estou passando mas estava lá não mas se eu tenho que estar tem que ter no aplicativo né então hoje a tecnologia aí está tomando conta de tudo né e se você não acompanhar isso daí realmente você vai ficar em grande defasagem né outra coisa conhecer e estudar um idioma né outro idioma gente nós vivemos no estado né e principalmente uma cidade que vive do turismo né então hoje se você é um operador de caixa do supermercado você tem que saber uma língua tinha uma amiga contando que na época da copa né teve aqui tinha uma ela chegou estava numa loja e chegou dois é ingleses e queriam eles não sabiam falar português ela também não sabia falar inglês né e eles faziam de tudo porque queriam produto e ela não sabia ele também não aí quando chegou uma senhora com a filha de 11 anos foi que resolveu a solução porque a menina sabia inglês e conseguiu dizer qual era o produto e foi que a moça acabou vendendo né isso o que? a gente vê a falta de preparo como é que você tem uma empresa principalmente uma empresa que vende produtos num período desse era pra ter buscado capacitar esse funcionário né mas não querem mas se fosse um funcionário que fosse mais vivo teria feito isso né buscado nem fazer um curso rápido né então você vê que hoje e hoje ali a gente chega ali no Pé 100 pessoal tudinho quase não fala português mais né os chineses né os coreanos tudo estão tomando de conta né então quer dizer vão muito longe não aqui no centro da cidade tudinho as lojas tudinho ali eles tomaram de conta ali na Floriana fechou tudo né então quer dizer e aí vão chegar mais pessoas aí então nós temos que estar preparados pra isso e vocês jovens então tem que buscar essa capacitação né porque vocês se tornarem o que? atraentes pra esse mercado atraente pra esse empresário né ter foco gente ter foco é fundamental vocês procurarem realmente o que vocês querem ah eu quero isso então batalhe vão em cima não desistam ah tá difícil tá mas eu tenho força eu tenho saúde eu sou capaz disso daí né eu já sou um grande vencedor eu estou aqui cheguei onde estou estou concluindo meu ensino médio é isso estou bem de saúde gente todo dia a gente tem a agradecer uma coisa quando a gente acorda de manhã que abre os olhos e consegue enxergar a gente consegue respirar se você ver quantas pessoas estão nos hospitais necessitando de oxigênio pra poder respirar e a gente vai e vem conseguindo respirar nós já somos grandes vencedores disso daí temos uma capacidade de raciocinar né de aprender então aproveitem né o nosso HD de vocês então que são jovens tem muito espaço ainda pra preencher então não percam a oportunidade de aprender né eu tinha muita vontade de saber de tudo pra onde chegar de tudo que eu digo de tudo mesmo tem um problema aqui na instalação ah vou lá resolvo eu tinha vontade né eu tenho essa ânsia desde de criança né então quer dizer isso é importante você tem e hoje vocês tem uma ferramenta maravilhosa que é o Google a internet quer saber de uma coisa vai lá sabe de tudo né então quer dizer não percam não percam essa oportunidade que é a oportunidade da vida e gente passa rápido viu passa rápido não colega outra coisa fundamental gente hoje idoneidade né essa é busca dessa ética dessa honestidade gente nós estamos infelizmente com a imagem muito complicada aí fora né e não é só quando a gente sai daqui do Brasil e vai pro exterior não é principalmente quando eles chegam também aqui né nós não passamos confiança nós não passamos honestidade hoje né e aí você vai e diz ah mas eu não vou lá mas na hora que eles chegam já que nós temos um polo de turismo aqui no nosso estado né na hora que você vai atender uma pessoa que é estrangeira eles vão levar a vantagem porque acho que eu estou em dólar vai aumentar três, quatro vezes o preço da mercadoria pra poder ganhar por cima né ganhar num dia ganhar o mês todo gente isso é terrível né e vocês que são jovens e estão vamos dizer nascendo agora pra esse mundo é que tem responsabilidade pra mudar isso daí tá e e e cadê né então quer dizer isso hoje é importante vocês sabiam que na hora de uma dinâmica de grupo talvez eu acredito que nas oficinas vão ensinar isso daí né é como se portar numa entrevista né num processo seletivo você pode até na hora da entrevista você mesclar todinho certinho tal, 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 tal mas na hora da dinâmica de grupo você mostra sua personalidade quem você é se você é aquele tímido que fica falado calado não fala nada ou se você é aquele agressivo dominador que não nós vamos você faz isso você faz isso e você é isso entendeu então o que é que é importante por isso que eu vou bato e bato sempre o autoconhecimento o autoconhecimento de você quem sou eu como essa minha personalidade porque não existe ninguém perfeito na face da terra todos nós temos defeitos e o importante é a gente reconhecer isso os nossos defeitos as nossas limitações pra buscarmos trabalhar em cima disso daí né porque aí o que é que aquela empresa quer qual é o profissional que ela quer é isso e aí na hora que você vai pra essa dinâmica de grupo você se mostra quem é você e aí a idoneidade a honestidade fala também aí na hora que você quer passar quase assim iludir o outro pra você sair-se melhor dá pra gente saber né então temos que buscar né e sermos honestos primeiro com nós né honestidade com nós mesmos né o que é que eu quero eu quero isso então vou atrás disso daqui ser honesto com o outro né se você tem que chegar não sei qual horário que vocês entram mas vamos dizer é chegar às oito horas da manhã ai mas eu moro como eu costumo dizer as pessoas dizem assim vai pra entrevista ora se no dia que você vai me conquistar pra tentar eu lhe dar um emprego né você já chega atrasado com um mês você tá chegando meio dia né não e aí eu quero dizer não é porque a entrevista era lá nas dunas e eu moro no conjunto Ceará saia mais cedo imprevistos acontece né pra você mostrar tudo isso e busque isso e isso é honestidade né você não está é se quase é não mostrando a honestidade que você tem né você querer matar esse horário de trabalho você tá fazendo um trabalho insatisfeito você tá indo por causa do salário né daqui a pouco aquele salário não vai resolver porque você vai adoecer porque está fazendo de que tá ali matando né todo dia você segunda-feira domingo à noite ai meu Deus lá vou eu pra quem trabalho né o ideal é assim ai amanhã é segunda-feira né eu particularmente adoro o que eu faço gente adoro 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 o que eu faço eu entrei há 10 anos atrás no cine eu tenho 20 e poucos anos né entrei há 10 anos atrás no cine né na creche é exatamente né pois é você confere os 20 e poucos anos que nós temos né pois é quando eu entrei 10 anos atrás no cine eu fiz uma seleção porque eu sou socióloga com habilitação em pesquisa e o cine tinha uma pesquisa que era pesquisa pede emprego desemprego onde nós mensurávamos a quantidade de desempregados né o perfil desses trabalhadores né Fortaleza e região metropolitana então eu passei ainda 2 anos 8 anos na pesquisa eu era supervisora de campo né então eu adorava né estudei passei 5 anos na universidade estadual pra isso daí né quando foi em 2016 o governo federal cortou a verba né e a pesquisa fechou e nós fomos é é remanejado pra outras e outras unidades né e eu fui exatamente pra unidade de centro né aí fui completamente diferente do que eu fazia gente completamente diferente né e não tinha esse acesso a quantidade dos empregados mesmo né ali ao vivo né e foi quando eu comecei a a ver isso daí né aí foi quando nós temos lá o que nós chamamos de de estação conhecimento né que é uma biblioteca e lá nós temos exatamente palestra todos os dias pela manhã né que é como você faz o currículo qual é o profissional que o mercado precisa é esta vaga pode ser minha né que busca como é que você vai se apresentar né e hoje se a pesquisa voltar que eles não escutam meus colegas da pesquisa eu só se eu for obrigada né porque hoje o que eu estou fazendo eu me sinto muito muito mais à vontade me sinto muito mais gratificada né quando vejo aquelas pessoas que às vezes retornam lá à unidade e diz dona Marta aquela orientação da senhora foi ótima eu consegui estou empregada tem gente que vai no dia da folga só dizer que ficou empregada né então isso não tem dinheiro na face da terra que pague e eu me sinto tudo bem muito muito bem e quando é no domingo me sinto muito feliz já deixo a roupa para chegar na hora está toda pronta de manhã cedo já saí toda pronta para ir para trabalhar né então é isso que eu quero que vocês entendam que a gente tem que fazer com amor com paixão porque senão a gente adoece é por isso que é um índice tão grande de gente de 40 anos infartando tendo AVC por conta da insatisfação porque tem que segurar aquele salário não pode fazer o que gosta né então é o que eu digo vocês busquem exatamente descobrir o que é que vocês gostam como as meninas né e fazer com satisfação que aí gente não tem é super gratificante né outra coisa manter uma boa rede de relacionamentos a tal falada making of né e hoje é é a as redes sociais são muito importantes existe grupos de pedagogos que um e cinco informam tem emprego tal saiu seleção tal é pedagogo é médico todo mundo existe vocês tem que interagir nisso daí né um amigo ai trabalha lá na rua do Edson Queiroz olha fulano tu leva o meu currículo né tudo isso é importante deixa o currículo lá no Cine e aqui quem não tiver ainda cadastro no Cine pode até pode me procurar pra gente agendar até a Silvia quiser mesmo pra gente agendar um dia pra vocês irem fazer o cadastro lá entendeu eu acho que todo mundo aqui tem carteira de trabalho tem né pronto porque aí também quem não tiver pode falar com a gente pra poder ir lá é tirar a carteira de trabalho de vocês né e aí pois é deixa faz o cadastro de vocês lá deixa o currículo lá porque tem empresas que não pedem pra é pra botar a a vaga no sistema né mas pede pra verificar os currículos e nós temos um setor que nós chamamos setor de convocação que fica só com os currículos que a empresa na hora que quer função X e aí eles vão procurar aquela função né e aí quer dizer vocês já tem uma vantagem porque tem a experiência e hoje quase a gente não tem vaga sem experiência a maioria das empresas elas pedem experiências de seis meses na carteira né e vocês já vão sair daqui com essa vantagem outra coisa realizar trabalho voluntário gente isso é importante por vários motivos por quê primeiro aquela ONG aquela instituição que você foi executar o trabalho voluntário você fazendo um bom trabalho na hora de uma oportunidade ela te puxa eu digo isso porque tinha uma menina que era ela formada em contabilidade né e ela foi trabalhar numa ONG como voluntária ela trabalhava lá na secretaria lá aí passou ela ficou voluntária uns dois anos né e depois saiu porque foi arranjou um emprego tudo estava no emprego quando a ONG telefonou pra ela porque tinha surgido a oportunidade contadora e eles a chamaram por quê? porque ela mostrou um serviço bem feito ela mostrou que era capaz que tinha responsabilidade que era eficiente porque se não fosse eles jamais teriam chamado né e isso por quê? que é muito melhor eu contratar uma pessoa que eu já conheço trabalho dela do que eu ia arriscar outro muitos dizem assim ah dona Marta lá naquela empresa só estão entregando empregando o pessoal que já conhece ou então alguém indicou né mas por quê? porque se eu trabalho na empresa X né aí a Silvia é minha amiga ai tá desempregada eu vou deixar o currículo dela se ela não fosse uma boa funcionária quem vai ficar queimado? sou eu né porque indiquei então quem vai indicar só vai indicar realmente se sabe que aquela pessoa é boa né e assim vocês todos aqui né aqui é uma instituição pública mas aqui as pessoas conhecem também milhares de pessoas na cidade né se você é um funcionário né é correto um funcionário eficiente um funcionário que é proativo né não é aquele que espera né fulano ah esqueci né não tenho certeza se alguém sabe de uma vaga que você tá querendo pleiteando vão indicar vocês e é vocês vocês é que são o cartão de visita de vocês com o tipo de trabalho que vocês vão executar e fora que é muito importante também na hora que você coloca no seu currículo que fez trabalho voluntário X vai mostrar que você busca mudar essa sociedade né que você não está ali simplesmente para receber aquele dinheiro e viver a sua vida não eu fiz esse trabalho voluntário na instituição X porque eu acho que eu posso ajudar mudar esse mundo né não é a gente passar a vida simplesmente por passar né e sim deixar alguma coisa aproveitar a deixa aqui que a Marta tá falando o projeto também ajuda vocês a ajudarem certo porque um dos pré-requisitos para participar também do Fada Madrinha é que vocês possam se engajar nas ações sociais que a gente vai depois divulgar provavelmente a gente vai fazer um em junho nós fizemos um em dezembro fomos à casa de Nazaré que é um lar de idosos então a gente movimentou aqui servidores terceirizados advogados participaram estagiados e passamos uma manhã nessa casa em junho provavelmente a gente vai escolher uma outra e vocês todos são convidados a participar então pegando a deixa aqui da Marta né do voluntariado de fazer uma diferença no mundo a gente está sendo ajudado e ajudar também o projeto também traz isso para vocês tá bem gente não perca essa oportunidade viu não sei quantos ela vai chamar mas se for todos não percam viu é importantíssimo vai ser gratificante para vocês vocês vão ver viu de tudo por tudo né gratificante porque vai auxiliar as pessoas gratificante porque vai ser bom que vão participar isso da instituição né e para vocês mesmo né vocês sempre fazem na varia né de idoso lá pra criança ah sim pois é né e o idoso hoje né porque às vezes a gente chega numa idade você ai foi qualquer função que você foi mas chega um tempo com uma idade que a gente não pode mais dirigir né aí o colega vai telefona né só pode falar pro telefone né porque aí você fica dependendo de alguém que lhe leve um neto né um sobrinho né que até os filhos também já estão na faixa X né e aí você vê que chegam aquelas pessoas que são altamente carentes principalmente de atenção e de serem ouvidos né e aí você chega assim com alento pra eles né isso é muito gratificante e você vê no olho no brilho né nós temos a casa nossa senhora de Nazaré temos também a torre de melo que a nossa casa de Nazaré é bem mais vamos dizer assim agraciada né o torre de melo lá você vê histórias tristes mesmo de pessoas que os próprios familiares deixam e nunca mais aparecem né então são pessoas realmente carentes mesmo de afeição né e não é é belo a gente poder se doar né é maravilhoso e aí o que deve fazer pra ter um diferencial competitivo né desenvolver uma visão criativa né e a gente só desenvolve essa visão criativa adquirindo mais conhecimentos né então a leitura é muito importante porque realmente eu não sei vocês né mas eu se eu não tiver não ler de alguma forma eu ainda não conseguir adivinhar né não dá pra gente adivinhar né procure inovar né inovar procure fazer as coisas novas né onde você desenvolva esse seu poder né evite só copiar gente esse só copiar também vem aí eu retorno lá a idoneidade né você pensa que o que não é honesto é só aquele que roubou passou ali ele roubou o seu celular ou o político que deu um desfalque roubou nos milhões né só muda os valores né mas também na hora que eu tenho um trabalho da faculdade ou do colégio onde eu entro na internet e eu só copio e colo eu estou sendo tão corrupto como o que foi que roubou milhões e outra coisa gente não adianta de nada não serve de nada porque eu copio colou eu não aprendi nada eu só perdi meu tempo tô perdendo tempo na vida e isso hoje tem a internet na época eu fazia a faculdade quase não tinha internet era uma coisa quase não tinha não posso nem dizer que era no interior porque foi aqui não sei lá nunca fui para o interior então quer dizer mas eu tinha colegas que faziam o que? copiavam na sociologia uma prova era não sei quantas foram de papel ou maço que você fazia e escrevia e dissertava então o que a gente fazia tinha que que mesclar um pensador com o outro e marcos e weber e durkheim então eu tinha uma amiga nós éramos viciada em estudar infelizmente nós nunca conseguimos tirar 11 era uma era só 10 né então tinha uma então nós éramos neuróticas com estudo né e tinha uma amiga nossa que ela não estudava o que ela fazia ela pegava os nossos resumos botava numa pasta transparente e botava atrás então o que ela fazia ela copiava passava a prova todinha só fazendo isso aí tirava o 10 igual que nós tirávamos né aí essa minha amiga dizia assim Marta isso é um absurdo ela tira o mesmo o 10 que a gente tira eu digo mulher fica calma ela não tá aprendendo ela não sabe de nada no momento isso aí vai barrar aí quando foi na hora da monografia ela ainda tá acho que ela acredita até hoje né fazem alguns anos que nós já terminamos né e ela não terminou porque não tinha quem fizesse a monografia dela e ela não aprendeu nada né então quer dizer adianta ela perdeu o tempo dela 5 anos lá indo todo dia né só perder tempo fazer de conta que era universitária né e adianta você viver fazer de conta que estuda fazer de conta que trabalha fazer de conta que é casada fazer de conta que é pai que é mãe aí você chega lá no final da vida e só fez de conta que viveu né então nós temos que viver tudo isso com intensidade ah eu tô estudando então vou estudar eu tenho que aprender mesmo tudo né ah eu tô trabalhando então vou dar tudo de mim pra quem trabalha eu tenho que aprender ao máximo tudo aquilo ali né pra gente terminar a vida e ver que fez tudo né que foi o estudante que foi o bom trabalhador que foi o bom profissional que foi o pai que foi a mãe né tudo isso pra gente ver isso daí né e não a gente passar a vida como passar porque nem as árvores né porque elas nascem elas crescem eles dão frutos né e se você não conseguir nem isso né é lamentável então o que eu digo a vocês aproveitem façam de tudo vejam os exemplos das pessoas né os exemplos bons né e aí arrisque para conseguir algo novo é o que arrisca ah eu não vou fazer mais o curso ah Maria são mil pessoas pra uma vaga ah eu só tô preciso de uma não preciso de mil então arrisca né ah eu vou fazer o curso X né e hoje gente é tem locais que tem cursos gratuitos né por exemplo eu acho quem conhece ali o Cine São Luís o cinema acho que todo mundo aqui sabe onde é né pois é ali no cinema São Luís na parte lateral não tem um corredor né que tem de um lado o cinema o prédio e do outro lado acho que é Marisa né no corredor ali tem uma entrada para o prédio lá em cima tem o UTD Universidade do Trabalho Digital lá eles tem cursos gratuitos né então quer dizer você pode ir lá e saber quando é que vão ter as inscrições e vai de da informática básica até o estágio mais alto da informática né então hoje nós temos que a crise tá grande pra gente pagar milhões em tudo não dá então vocês tem que buscar isso daí busca um curso de línguas que seja na cultura ou outro lá que é lá na o IPA né buscar essa capacidade que é o diferencial imagine você chegando sendo um operador de caixa chega lá no pão de açúcar ali do Náutico e diz eu sou operador de caixa e eu falo inglês com certeza você vai ficar empregado porque é um grande diferencial grande diferencial e imagine você em outras funções né se você vai se querer ser um engenheiro ou se você vai querer ser um médico onde é que você vai ficar acaba caindo num município que só tem lá os coreanos hein aí então nós temos que aproveitar essa oportunidade e aqui no nosso estado a questão da língua é muito importante né só também fazendo o CIE juntamente com o tribunal e o projeto Fada Madrinha vai estar disponibilizando para vocês não é isso o Scar não agora de imediato que a gente precisa ainda fazer algumas coisas cursos em plataforma online certo cursos gratuitos que vocês vão poder fazer no horário de trabalho combinado com o gestor certo mas não vai ser para todo mundo a gente vai ver com o gestor que estagiário vai poder fazer mas isso vai acontecer ainda esse ano tá gente então se preparem que está tendo muita oportunidade para vocês então aproveitem não deixem não percam o que está acontecendo olha aí mais uma oportunidade importante para vocês isso é olha aí vocês vão poder fazer no horário do trabalho entendeu aí porque você pode dizer ah online mas eu estou sem internet em casa né o meu computador está quebrado e não sei o que não você vai fazer aqui gente eu vou dizer uma coisa se eu pudesse cantar parabéns para vocês porque realmente vocês são sortudos todo dia de manhã quando vocês acordarem abriu os olhos poxa filha como eu sou sortudo né as oportunidades que eu estou tendo gente vocês não tem ideia vocês podem olhar aí na na cidade a quantidade de morador de rua gente que tem 18 anos 20 anos fora as crianças aquelas crianças nunca terão oportunidade dessa então que eu digo a vocês agarrem com todas as forças que vocês possam ter essa oportunidade aprendam tudo quem vai vai passar dois anos né não deixem passar nada não deixem passar nada preste atenção como é que as pessoas trabalham preste como é que se faz ser proativo ah eu sou super tímido você não está condenado sou tímido pronto e aí não então eu tenho que trabalhar essa timidez por que que eu sou tímido eu sou perfeita ando falo enxergo raciocino por que que essa timidez então vamos descobrir o que é que essa timidez e aí como é que você faz tem um trabalho na escola vá primeiro que você faz começa não vou só ler só a entrada pronto você nem olha para as pessoas depois você já começa com o tempo você vai trabalhando isso daí né que pode servir para você no futuro e trabalhar essa 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 timidez né porque aí no momento se eu sou tímido ai fulano nem abre a boca só responde sim não é tá certo né como é que eu vou interagir né numa instituição numa empresa se eu sou calado demais fico na minha né não sou nem visto ai que eu fulano lá do andar tal ai não sei quem é não né e aí você acaba perdendo também oportunidades não é só é a timidez não é só se você for ser um vendedor se você for um professor se você for um palestrante não o seu dia a dia porque as relações interpessoais hoje dentro das instituições são fundamentais ela pode muito bem alavancar uma instituição ou ela pode afundar ou então você se eu tiro aquela se aquela como diz aquela maçã podre a gente tira logo né então isso é importante então não perca essa oportunidade ai quem tiver oportunidade ai de participar dos cursos e hoje nós temos novos desafios né a diversidade que nós temos hoje de tudo né do conhecimento né da 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 economia uso das novas tecnologias né é mais um novo desafio né e ai vocês aproveitam exatamente essa tecnologia pra ser ferramentas pra vocês pro crescimento de vocês porque não adianta a gente ir pro computador só pra entrar e pesquisar o que é que tá acontecendo ou então o que aconteceu a toto tal foi pra tal lugar casou com não sei quem ou a desgraça não sei o que não vamos aproveitar essa ferramenta na internet a gente viaja pro mundo todo né sem sair daquela cadeira e o conhecimento gente liberta a gente vocês não tem ideia como o conhecimento liberta pra vocês ter ideia vocês já sabem que eu sou socióloga passei longe nada 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 de medicina né mas eu tenho um irmão que ele é síndrome de Dow né com a morte da minha mãe eu fiquei responsável por ele né então se ele tá sentindo alguma coisa eu é que levo ao médico e tudo ele acordou um dia pela manhã e sentindo uma dor no rosto né aí eu digo vou levar pra mim não tá doendo tá doendo tá doendo e comecei a notar que o rosto dele tava entortando e o olho tava querendo baixar cheguei no hospital e fui pra emergência quando fomos consultar a médica disse não, isso aí é papeira aí eu disse doutora, papeira? doutora, papeira ela incha né mas eu estou achando que ele está tendo ou um AVC ou uma paralisia facial aí ela disse não eu digo faça os testes manda ele levantar os olhos manda ele sorrir aí ela tá certo já tinha prescrito é analgésico né e ir pra casa tá certo foi aí ela sorri quando ele fez isso ficou assim aí quando ele levantou um levantou o outro não aí ela ficou louca pegou o papel rasgou logo não vão pedir já já uma tomografia tal, 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 tal né se eu não soubesse que eu gosto muito de ler né que eu sabia exatamente que a paralisia facial é o herpes zoster né e quem tem catapora né fica localizado aqui no bubo né quando a imunidade cai que tem muita catapora na cidade você pode ter a paralisia facial ou o conhecido popular cobreiro certo e o dele era paralisia facial e imediatamente você tem que entrar com o remédio antiviral pra poder diminuir logo as consequências né se eu não soubesse disso daí tinha voltado com ele pra casa ele ia continuar com a dor eu tome analgésico e não ia resolver a situação do menino ia piorar porque tem que logo começar depois a fisioterapia pra poder não ficar exatamente com o olho sem fechar que aí tem que dormir com tampão o olho não fecha porque ele pode ressecar né e ficar de boca torta com tudo isso hoje ele voltou ao normal imediatamente inicia as fisioterapias e ele voltou ao normal mas se eu não soubesse não ia voltar né então quer dizer você vê o quanto é importante que às vezes aquele profissional que é pra saber não sabe passa despercebido né então é por isso que é importante às vezes você diz ah isso aqui não interessa interessa que nós estamos vivos nós vamos viver é é é experiências mil enquanto nós estamos vivos e nós não sabemos né então enquanto eu tô lá olhando na internet coisas que não vão me agregar nada eu posso é é buscar esses conhecimentos né isso é que eu quero dizer aí né e a nova tecnologia vem exatamente nos auxiliar nisso daí e aí basta nós sermos inteligentes pra buscar né e aí como falado trabalho em equipe né as relações interpessoais ai mas o doutor fulano chega todo dia com a cara muito feia ah minha filha é problema dele né eu não vou ficar chateada e falo com ele se ele não falar pronto dou meu bom dia falo simpático não vou deixar aquilo ali estragar nem virar uma bola de neve né que eu não sei se ele não tem a inteligência emocional de conseguir equilibrar os problemas dele eu não posso fazer nada não vou entrar na onda dele né quando eu fui né pra essa unidade tinha um senhor que não falava não falava eu chegava bom dia aí eu digo quem sabe né ele pode ser mudo né aí tá dizia nada tinha que chegar bom dia né hoje ele chega dona Marta me abraça bom dia colaborador né então quer dizer você acaba contaminando né acaba contaminando né então quer dizer tem que existir e isso pesa gente demais na hora de um corte se aquele funcionário é o mais complicado ele que vai ser cortado mas aquele funcionário que consegue se relacionar bem com certeza ele vai ser poupado né e gente atrapalha vocês imaginam uma fábrica certo onde eu coloco o produto né a matéria bruta certo aí passa por aquela máquina e a Silvia vai receber aquele produto já é manufaturado tá aumentando as funções viu aí quer dizer vai ter que botar nas caixas só que antes como é longe vamos dizer daqui até lá do outro lado não posso gritar Silvia coloca né tantas caixas eu botei tanta matéria-prima eu tenho que telefonar e dizer ai mas eu não estou me dando bem com a Silvia não fala com ela aí toca matéria-prima pá 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 e ela não sabe lá quanto vão chegar né vamos dizer que fosse de vidro cai né quebra vai ter que fazer de novo e aí para o empresário que empresário não pode ter prejuízo gente jamais né então aquela relação o produto vai sair mal feito ou o produto vai a quebrar né então aqueles funcionários não estão sendo bom para mim que sou a empresária dona da empresa dona da indústria né então pesa porque vai vai ser ruim porque um não consegue falar com o outro né acaba dando prejuízo para a empresa e a empresa não quer isso então nós temos que buscar essas boas relações interpessoais aí o fulano não está bom então não sei ele não consegue então deixa ele aí se ele precisar de mim eu estou aqui a postos né é você que não sabe o que aquela pessoa está passando e ela não consegue sair daquele problema então a gente que não que está livre disso aqui né está mais em cima vai lá e pronto deixa ele lá no dele não vai discutir nem vai entrar ai está de cara feia me tratou mal é no dia dele porque nós não sabemos a história de cada um né que existe problemas e tal mas a partir do útero né então nós não sabemos e aí da onde a gente trago eu trago mais uma vez o autoconhecimento você se conhecer para trabalhar tudo isso né para poder vamos dizer assim sobreviver no mundo porque senão a gente é esmagado né comunicação né comunicação é outra coisa fundamental é como você se comunica com as pessoas você compreender e fazer-se compreender né outra coisa onde entra a comunicação aí a história das fofocas fulano chegou ai tu viu fulano com isso assim 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 é não não vi corta logo ah não não sei né porque isso aí é muito ruim e olha eu vou dizer uma coisa um chefe ele sabe quem é o fofoqueiro quem é o enrolão quem é o preguiçoso o babão é sabe tudo entendeu ele sabe tudo gente sabe né então quer dizer por isso que a gente tem que buscar trabalhar tudo isso né as novas formas de pensar né respeitar as diferenças né e aí em todos os níveis isso é também outra coisa muito importante na hora dos relacionamentos dentro da empresa as diferenças que existem né na sociedade e tudo respeitar criatividade né e aí a criatividade ela tem que ser exercitada através do conhecimento né e isso vocês aí que estão com o HD de vocês todo aí com muito espaço ainda pra ter coisa pra aprender então vamos lutar essa criatividade aí pra frente e aí pra exemplificar aí cada funcionário né aí um funcionário desse aí pense esse daí ele faz tudo acontecer não faz não esse daí de peso né faz tudo acontecer botão pra resolvendo né mas aí também nas empresas tem os outros funcionários aqueles olha o que observa as coisas acontecerem só observam né é foi foi mesmo aconteceu isso daqui né quebrou né a cara de faizá exatamente é é tal né mas gente esses daí não são os piores ainda tem pior olha aí quem é esse daí é que é o pior nem sabe os que não sabem o que aconteceu foi mesmo aconteceu isso aqui ó bonito não viu não aqui do teu lado não nem sabe o que aconteceu olha aí ó tá o melhor exemplo mesmo é o gato né o gato é uma maravilha tá lá na dele foi mesmo né e aí nós temos outra também importante a águia né que é símbolo dos Estados Unidos né você tem ideia a visão dela é um negócio extraordinário eu queria ter a visão dela que 200 metros de altura ela vê o peixe lá embaixo e ela escolhe vai querer aquele aí ela vai pensa no foco vamos ser águias né focar no que a gente quer focar na nossa capacidade focar na nossa excelência profissional né pra sairmos assim muito bem aí nesta vida né e aí ó em questão de termos conhecimento a mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original né o HD de vocês com novas ideias novos acontecimentos nunca vai voltar a ser o tamanho que era normal entendeu então isso aí é do grande Albert Einstein né quer tirar foto tira e a águia é exatamente exemplo disso de determinação de foco né nós não vamos ter a visão dela né lá de cima né pra poder mas pelo menos eu tenho o foco disso aqui eu quero ter a profissão X então acontece o que acontecer mas eu vou conseguir eu vou me sentar vou estudar vou buscar né ter foco determinação pro que realmente se quer né e ela tem mais ela quando chega aos 40 anos ela voa acho que muitas pessoas sabem disso né e ela voa pro mais alto topo e lá ela vai renascer né onde ela se automutila ela tira as penas dela tira as garras unhas o bico porque quando chega aos 40 anos elas não conseguem mais é traçar né aquela a sua alimentação né a sua presa e tudo mais né então o que ela faz ela se automutila né e pra renascer né então até serve pra nós que estamos né quase chegando aos 40 né aí estamos quase chegando aos 40 né pra nos reinventarmos né e aí eu vejo nessa minha mudança né da pesquisa pra unidade que foi esse realmente esse nascimento né esse renascimento né e foi assim maravilhoso né então vocês agora que estão nascendo né aí quando chegaram os 40 que ainda vai demorar muito né vocês né aí vocês buscam né esse renascimento e exatamente buscam olha nós temos assim Deus é maravilhoso né e o nosso cérebro é uma coisa extraordinária né que é aí olha eu né com 20 e poucos anos né ainda tenho espaço no HD né então quer dizer imagine vocês né que estão menos disso né então quer dizer não percam oportunidade né e principalmente agora que vocês estão com toda a energia esse HD de vocês está com toda a capacidade né não tá precisando ainda nem as borrachinhas pra limpar né as memórias né então quer dizer aproveita não percam a oportunidade né e aí pergunta que eu faço pra vocês fazerem vocês mesmos qual é o tamanho do seu desafio né é é buscar novos conhecimentos é aumentar a sua a sua a sua capacidade é de 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 graduação um novo idioma saber mais sobre informática né e aí vai a vocês eu não tenho saber qual é eu não tenho condições de saber né vocês vejam né olha aí os os obstáculos dele aí né porque senão ou mudança ou extinção você muda ou o mundo te muda ou o mundo te engole né porque o mundo que nós estamos vivendo é muito dinâmico né quer dizer e veja os países lá fora estão super evoluindo você vê os chineses os americanos né e nós não podemos ficar muito distante disso né porque vende lá pra cá vem isso daí né e se a gente ficar exatamente parado nós vamos ser engolidos né então temos que buscar isso daí aí o homem que trabalha somente pelo que recebe não merece ser pago pelo que faz Abraão Lincoln você imagine eu só só faço pelo valor x que eu trabalho né pronto né coitado né e aí quando o salário porque é assim você ganha mil reais aí você gasta mil e quinhentos aí você passa a ganhar dois três dez aí você daqui a pouco aquilo ali ai já tenho tudo que quero tal né e aí você começa a relaxar isso daí não os meninos aqui são funcionárias públicas né só só vão perder o emprego acho que nunca só quando se aposentaram né então quer dizer é quem sabe agora com as suas políticas né minha filha tá um negócio sério né então quer dizer veja o que elas fizeram elas podiam estar fazendo só o serviço dela vem de manhã faz tal não sei o que tchau volta pra casa mas elas buscaram algo novo né isso por quê para ela não simplesmente terminar aposentou foi funcionária do TRT pronto terminou não elas vão deixar uma história e para elas mesmas como pessoa isso é extremamente grande enriquecedor né e vocês foram privilegiados por estarem bebendo isso daí e aí para ter iniciativa meu Deus o que é que precisa disposição querer né se você não quiser as coisas não acontecem né precisa querer e segunda coisa autoconfiança se você não confiar em você quem é que vai confiar né autoconfiança não eu sou sadio raciocino tenho capacidade importante tenho coragem né disposição então o que aparecer para mim eu vou conseguir o que eu não souber eu aprendo eu não tenho condição de aprender então o que eu não souber eu aprendo né mas precisa ter autoconfiança e disposição para isso daí né realmente você me chama a Marta vamos ali tem uma pessoa ali passando mal e ela está com problema na glóde fechamento de glóde Marta você tem que enfiar fazer uma incisão e colocar algo para a pessoa respirar coitada vai morrer porque eu não sei né então quer dizer eu tenho que ir para uma faculdade de medicina né para poder aprender isso daí então tudo na vida é possível eu não sei hoje mas eu posso aprender e amanhã fazer né e aí é o que eu digo a vocês busquem compreender aprender tudo aqui aprender o trabalho em si aprender como as pessoas se relacionam né para vocês levar isso lá para frente né o resto da vida de vocês né e aí o que a gente diz seja intraempreendedor é empreender em você mesmo né buscar oportunidades iniciativas ai saiu daqui vai bota currículo em algum lugar vai lá fazer cadastro no CINE né buscar as oportunidades persistência ah mercado 13 milhões de desempregados não eu nem vou atrás não eu sou mais um não as oportunidades são poucas são mas se eu sou bom profissional eu vou conseguir alguma coisa então não nunca desistir né ah né o vestibular não é mais vestibular né vestibular no meu tempo né é né o ENEM né a Ave Maria é muito concorrida aquele curso não ah não eu vou estudar vou estudar uma hora eu vou passar né e aí eficiência e qualidade né na exigência de qualidade e eficiência com você mesmo eu tenho que dar o melhor de mim se eu tenho que fazer o trabalho X né então eu tenho que fazer melhor não ah não deu certo isso aqui vai dar pra compreender não vamos fazer o impecável mesmo né exigência com você não espere que as pessoas tenham você tem a exigência dessa qualidade de fazer o bem feito de fazer o correto né correr risco calculados né correr risco mas calculados né você não pode também se jogar aí né ai vou fazer um curso né ai mas não tem não tem gratuito mas vamos ver se vai dar pra eu pagar alguma coisa assim né buscar informações né busca de informações isso também é importante saber onde as coisas estão acontecendo por exemplo informação de um curso gratuito essa daí que vocês souberam aqui agora que vai ter esse curso online né ficar atento ah pro gestor ai eu assisti a palestra e lá a doutora Silvia diz que vai ter uns cursos online né quando é que vão abrir ficar atento não esperar o gestor olha vai o curso abrir tal dia aí você ainda perde a inscrição porque esqueceu que era naquele dia então buscar as informações né estabelecer metas pra vocês né estamos concluindo o ensino médio aí eu vou estudar eu quero fazer entrar na faculdade agora em vocês vão terminar só no final do ano né tem né aí quer dizer não 2020 vamos dizer assim eu quero estar na universidade né e lá buscar outras coisas na hora que você está na universidade procure é é ficar sempre próximo aos professores né procure oportunidades né de ser um monitor isso vai pesar também na hora do mestrado né e vai pesar pesar também porque você porque você como monitor eu fui monitor na época da universidade então quer dizer você tem que estudar até mais pra poder auxiliar os outros né e aí você ainda sai na frente isso daí né é e aí você é planejamento e monitoramento sistemático ah esse 2020 cadê ainda não deu pra entrar na faculdade então vou estudar mais né você monitorar ah eu queria fazer um curso de língua aí monitorar ah cheguei aqui agora em junho e ainda não fui procurar tenho que procurar então é você monitorar exatamente o seu planejamento essas suas metas né persuasão e rede de contatos né essa persuasão é como você vai convencer as pessoas né porque por exemplo na hora da entrevista você tem que você pode ser qualquer profissão mas na hora da entrevista você vai ser o vendedor porque você vai vender a sua imagem naquele momento né então você vai persuadir conquistar aquela pessoa que está querendo buscando dar aquele emprego né e os rede de contatos é isso saber onde é que estão as coisas estão acontecendo ai abriu vaga lá na no Ap Vida abriu vaga na Unibed saber onde é que estão tendo as coisas porque ninguém vai chegar na sua casa e bater fulano olha porque nós estamos procurando um funcionário para essa empresa aqui meu Deus com mais de 13 milhões de desempregados não existe né então você tem que saber onde as coisas estão acontecendo né independência e autoconfiança né independência ah eu só vou lá naquela empresa para deixar meu currículo ou se fulano for comigo ou se alguém for alguém me auxiliar não você tem que ser independente em relação a isso isso daí e aí para isso você precisa ter autoconfiança confiar em você como eu disse né que você é capaz para isso né e aí eu pergunto vocês né para vocês fazerem essa pergunta então eu sou profissional que o mercado precisa né e vocês buscarem ser esse profissional e vocês vão aprender muito aqui nesse estágio não percam essa oportunidade aproveitem todos os momentos né não deixem passar nada que isso daqui vocês vão levar para o resto da vida de vocês né não percam essa oportunidade mesmo né e crie esse hábito desse funcionário eficiente desse funcionário proativo que não espera não ser aquele né do 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 que ficam lá foi mesmo né só olhando foi aconteceu e o gato então foi mesmo aconteceu isso né eu nem vi né não seja o dinosseronte seja a águia né que tem foco que tem determinação que ela que ela vai né saiam daqui realmente excelentes profissionais né que gente eu digo a vocês vocês são realmente privilegiados e sortudos vamos dizer assim né porque hoje realmente está difícil quem não acreditar pode passar amanhã lá no cine para dar uma olhada pode passar eu faço questão vocês ficarem lá comigo tô cafezinho água vocês ficam só olhando lá sem não acreditar viu então eu tenho a agradecer a oportunidade né espero que tenha feito algum impacto em vocês né o que eu tentei passar né e alguém quer perguntar alguma coisa e quem quiser pode ir lá no cine como eu disse eu trabalho na unidade do centro na Assunção 699 fica em frente à pracinha do batalhão da polícia quem quiser ir lá e fazer o cadastro é só me procurar leva a carteira é são os parceiros você vamos receber você lá você tem que ir lá viu que aí você pode até ajudar um dia por um dia os meninos irem todos né tá certo de qualquer forma estou lá todos os dias de segunda a sexta-feira de sete e meia às dezesseis e trinta à disposição de vocês tá certo um abraço grande e mais uma vez parabéns por estarem aqui viu usará da palavra neste momento a excelentíssima senhora juíza do trabalho Carla e a C. Carlos da Silva e a doutora Carla ela é gestora do programa de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem aqui do TRT da sétima região doutora Carla por gentileza bom dia a todos eu gostaria de iniciar parabenizando ainda pode chamar as fadas madrinhas as gestoras né por essa iniciativa hoje em dia desde sempre quem tem um mínimo senso de moral sabe que ser um bom juiz ser um bom servidor ser um bom trabalhador ser um bom estudante não é mais do que a nossa obrigação então na hora que você vê essa iniciativa de sair do que é a sua obrigação e tomar o seu tempo inclusive nos finais de semana que eu sei que as meninas fazem para padrinhar para se responsabilizar pelo crescimento de quem já está deixando ou até já deixou de ser uma responsabilidade sua por um compromisso com aquele ser humano de coração com o empenho como fazem merece a nossa gratidão parabéns pela iniciativa e em nome do programa de combate ao trabalho infantil estimulado de aprendizagem do TST que tem gestão em todos os tribunais regionais eu gostaria de fazer um convite agora o tribunal o programa de combate acabou de firmar um termo de cooperação com a escola de gastronomia social Ivers Dias Branco que tem como objetivo a disponibilização de cursos destinados a esse nosso trabalho de combate e nós pretendemos que quem tiver interesse faça a sua manifeste o seu desejo através do e-mail fadamadrinha arroba trt7.jus.br não é isso quem tiver interesse de aprender de fazer um desses cursos de gastronomia de panificação nós vamos organizar uma turma e aí vocês serão oportunamente informados através do e-mail também não é isso essa palestra eu já disse tudo sobre a sorte que todos temos aqui de ter esse programa de ver crescer e nós esperamos que as parcerias cresçam cada vez mais já estou cheia de ideias aqui para ocupar vocês tanto a gestão quanto todo o nosso público-alvo então contem com a gente tem todo o apoio do tribunal também do programa de combate ao trabalho infantil e esperamos que só cresça que cresça o projeto que cresça os estudantes que cresça e que melhore o mundo todo através dessas iniciativas parabéns a todos gente só mais uma coisa assim as camisas que vocês receberam ela vai fazer parte agora do uniforme obrigatório dos estagiários de nível médio do tribunal regional do trabalho da sétima região ok só um aviso é uma camisa não é para deixar em casa a camisa certo assim vocês vão ser identificados a partir de amanhã de terça-feira né como estagiários do tribunal e mais uma vez vocês estão vendo essa oportunidade na escola de gastronomia que a Carla trouxe agora é assim é lindo é fantástico então quem tiver interesse manda um e-mail para a gente fale a gente depois vê como é que faz a seleção como é que vai é o e-mail que vocês vão encaminhar é fadamadrinha arroba trt7 ponto jus ponto br então eu vou chamar fadas madrinhas por favor lembrar assim que vocês esse é o grupo é o comitê gestor que foi instituído pela portaria 193 2019 esse grupo aqui a maioria são diretores de secretaria estão aqui nessa nesse no fórum e eu e Karina estamos na sede certo então vocês tem como acessar qualquer uma da gente a qualquer hora façam isso vão alinhar nossas relações vamos fazer que esse projeto dê certo porque não adianta só a nossa boa vontade de estar aqui se não tiver isso é um trabalho de parceria com vocês certo então assim vamos está encerrada agradeço muitíssimo Marta pela sua gentileza pelo seu carinho aqui com a gente o CIDT a partir desse momento é um novo parceiro com o projeto fada madrinha e o tribunal regional do trabalho certo então o evento está encerrado bom dia obrigada a todas tchau 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 E aí